Em meio às flores Secas em um campo aberto Existe um deserto No peito da multidão Onde há canção Que toca é o silêncio A alma segura Nas mãos da solidão Mas foi no deserto que Ele venceu também Hoje é sua vez Deus me vier em você Retorne o rei em majestade Todo joelho ao chão Ante o nome do Senhor Eis o reino esperado Justiça, alegria e paz Divina redenção Amém 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 Aflição Imerso em nuvens negras O suor virou sangue O manso teve a visão Na secção Surgiam oases Mas a sedidão Vindava com o oração Mas foi no deserto que Ele venceu também Hoje é sua vez Deus vive em você Resolve o Rei em majestade Todo joelho ao chão Ante o nome do Senhor Eis o Reino esperado Justiça, alegria e paz Divina redenção Divina redenção Divina redenção blancos Divina Divina dni Espina Não Divina Vir thankfully Legenda Adriana Zanotto